Música Ei de torcer, 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 ei de torcer até morrer Uma vez Flamengo, vamos sempre Flamengo Vamos todos cantar de coração A cruz de uma vez Flamengo, vamos sempre Flamengo O Bangu tem também a sua história, a sua glória, e enche Vamos todos cantar de coração A cruz de uma vez Flamengo, vamos sempre Flamengo Vamos todos cantar de coração A cruz de... Uma vez Flamengo, vamos sempre Flamengo Bota fogo, bota fogo, campe Vamos todos cantar de coração A cruz de uma vez Flamengo, vamos sempre Flamengo Vamos todos cantar de coração A cruz de uma vez Flamengo Americano, americano Eu me orgulho em... Vamos todos cantar de coração A cruz de uma vez Flamengo Sempre Flamengo Bota fogo, bota fogo, campeão Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Bota fogo, bota fogo, campeão O Brasil é um clube de tradição Vamos torcer de... Nosso ideal é lutar Lutar por... Contra em campo O esquadrão de aço E... Vamos todos cantar de coração A cruz de uma... Sou tricolor De coração Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Sou tricolor De coração Vamos todos cantar de coração A cruz de uma... Sou torcedor Residência Carrego a estrela Bota fogo, bota fogo, campeão